Música Música GST 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 hmm GST He has the hair What the hair GST 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 A O que é? G. G. S. S. T. Então você está falando de GST? Ghanda que se teus taal. Ae é que? É que? É que? O que é o GST? Eu estou com a qual a GST? Bidia é que? Bidia é que? O que é? O que é o GST? Bidia é que? O que é o GST? O que é o GST? O que é? O que é o GST? Não tem nada de ir. Conte. 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 GST. Tem que se teus uma coisa. Tem que se teus uma coisa. G. Ais. T. Conte. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aí está. 5 minutos. Então, você vai ter 5 minutos. Lato. Agora, você vai ter que fazer isso? Qualquer coisa? Qualquer coisa? GST. Qualquer coisa? GST. 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 Lato. Olha. Baita. Eu sei que 5 minutos. Lato. Lato. E o número. Isso aí. Lato. Não. Entra, não. Meio queia. Olha. Eu sou маленьですね. Eu sou desi. Por e, meio está. E aí, eu estou com medo. E aí. Eu sou verdadeiro. plaint. Então, Então, fica no cão. Então, o bode, ele foi Moura está ligando à casa. Então, você vai fazer você com a sua energia? Quer que você faça? Você vai gostar, eu recebo de você. Pouco? Quem não está ligado? Ele está ligado com você. Ele está ligado com você? Isso não é nada, é nada então. Estou com gente, uma grande cidade! O que é GST? dentro da casa de uma grande cidade! Ok! Cheque! né, daqui. Bro, ладно! Você tem que fazer isso? Eu, a pessoa não pera. Tão para como você? Fique, fique em. Fique em, vamos! Você tem que fazer isso? Não, 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 não.